As obras do Terminal da Praça da Bíblia começam amanhã, gente. Os passageiros vão ganhar um novo lugar para embarque. Matheus Oliveira vai orientar para que os passageiros saibam um jeito mais fácil por aí, né, Matheus? Exatamente, viu, Manu? Afinal, são muitas mudanças, né, aqui na região, aqui no entorno do Terminal Praça da Bíblia. A gente conversou com alguns passageiros ali agora há pouco, ainda tem gente que está um pouco confusa, sem entender muito bem, outros já estão pegando aquele panfletinho que está sendo entregue para poder se ambientar, mas fato é que a partir de amanhã o Terminal Praça da Bíblia, aqui no setor leste universitário, vai passar por uma, vai começar nessa ampla reforma, essa revitalização e dará espaço aí para um novo ambiente moderno, bem mais tecnológico. E enquanto o Terminal passa por essa reforma, a expectativa é de que as obras durem um ano, haverá essa estrutura montada de forma provisória aqui na Praça da Bíblia, aqui nos arredores do Terminal, onde os usuários, onde os passageiros do transporte poderão pegar os ônibus aqui. Inclusive o presidente da CMTC, da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, Murilo Olhoua, está aqui com a gente. Presidente, a gente vê que tem até um painel aqui, né? Vou pedir para o Sérgio, inclusive, mostrar ali para a gente. O senhor acha que vai ser complicado, vai ser fácil para os passageiros se ambientarem? Como é que vocês estão trabalhando isso? Bom dia, Bruno Sérgio. Bom dia, bom dia, Manuela. Toda mudança é natural, que existem dúvidas, os usuários, a partir de amanhã, eles vão entrar numa fase aí de adaptar essa nova rotina, né? Porque hoje eles chegam num terminal e já sabem o local que eles vão embarcar. Então, a partir de amanhã, mesmo que a gente já, desde segunda-feira, estamos aí trabalhando na informação aos usuários, a melhor informar aos usuários, e esse trabalho vai continuar aí por um tempo indeterminado, mas a partir de amanhã a gente sabe que muitos usuários vão chegar ainda um pouco sem saber para onde que vão para pegar as linhas do seu destino. Mas nós vamos ter uma equipe grande aqui nesse terminal provisório para melhor atendê-los. Essa é a nossa expectativa, né? Certo, a gente vê até que tem esse painel aqui explicando, né? A questão das plataformas, onde serão os pontos de embarque. Continua da mesma forma, né? A, B, C, D, E, todas as plataformas ali até a letra H, letra F, tudo organizado. A pessoa só precisa saber, de fato, qual vai ser o ponto de embarque para poder vir aqui, né? Agora, uma questão, presidente. O pagamento da tarifa, como que vai ser feito? Vai ser direto na catraca? Como que isso vai ser feito? Todos os usuários vão entrar pela porta dianteira, como é feita hoje em qualquer ponto da região metropolitana, né? Entrarão pela porta da direita. E esse pagamento, né? Vamos passar o cartão dentro do próprio ônibus, tá? Como é feito aqueles usuários que pegam o ônibus num ponto de ônibus normal, nas ruas da cidade, né? Então, a única diferença é essa. Quando entra no terminal, ele já passa na catraca, na entrada do terminal. Agora, se você for no terminal, por exemplo, Paulo Garcia, que também é um terminal aberto, a validação é feita lá dentro. É preciso um cartão especial, um cartão diferente? É o cartão, o bilhete único mesmo? Tem gente que, às vezes, fica na dúvida, né? Mas vai mudar alguma coisa? Não? Como que é? Não, é o bilhete único mesmo. Inclusive, nós estamos insistindo para que todos os usuários do transporte público da região metropolitana, aqueles que não possuem o bilhete único, que eles providenciam, porque a integração aqui no terminal aberto necessita ter o bilhete único. Certo. São quantas linhas, presidente, aqui no terminal Praça da Bíblia, aproximadamente? Vai ter alguma alteração na questão da quantidade de ônibus, quantidade de veículos? Não, vai continuar do mesmo? São 41 linhas, contando com a linha do eixo Anhanguera. Nós temos a frota reserva. A partir de amanhã, nós vamos aumentar essa frota reserva aqui no terminal da Praça da Bíblia, justamente por causa dessas dúvidas que o usuário vai ter. Então, nós precisamos ter um reforço no atendimento, nesse início. Caso seja necessário, durante esses 12 meses, ficarão os 12 meses, nós precisamos procurar dar o melhor atendimento possível para o usuário. A gente sabe que é uma mudança e essa mudança, ela requer muita atenção da nossa parte também. Ok. Tem que ter paciência também, né, presidente? Obrigado pela sua participação. Murilo Olhou, presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos. Para a gente encerrar, vou só pedir para o Sérgio fechar aqui mais uma vez nesse painel, porque agora vai ficar dessa forma. Aqui está o terminal Praça da Bíblia, que vai passar por obras. A partir da meia-noite de hoje, então, vai ser interditado. O ponto principal aqui, onde estarão a maioria das estações, é aqui na Praça da Bíblia, onde nós estamos nesse momento, onde vão passar os ônibus como, por exemplo, 020, que vai para o Garavelo, 612, 019, 606, 028, e aí haverão outros pontos também, outras estações também. Um pouco mais à frente, ali próximo dos taxistas, a plataforma C, outros ônibus, plataforma D, E, F, G, H e assim por diante. Então, você passageiro do transporte coletivo, fique bem atento a essas mudanças para não ficar perdido quando vier aqui para o terminal Praça da Bíblia, porque o terminal em si será interditado. Agora, as estações, as plataformas estão aqui nos arredores do terminal. Tem que procurar aí saber qual é o seu, onde será o seu embarque a partir de agora. Manu, volto com você nos estúdios. Combinado, Matheus. Se isso aí estiver bem sinalizado ali em volta de todo lugar onde vai estar acontecendo a obra, o passageiro vai ficar bem orientado e é isso que é importante. Olha lá, já tem um espaço maior para os passageiros. E aí sim, gente, num primeiro momento gera um transtorno, é natural, as pessoas ficam perdidas. Então, se você conhece quem usa o terminal da Praça da Bíblia diariamente, quem passa por lá, ou se você é um passageiro que passa pelo terminal da Praça da Bíblia diariamente, é melhor ir mais cedo, vai 10 minutinhos mais cedo, 15 minutinhos mais cedo, para você não ficar muito perdido, para você também não perder o horário, tá bom?